E aí galerinha, beleza? Olha lá, me trazendo um vídeo pra vocês quase todos os dias e mais uma vez um flat e um erix. Vem comigo e vê como é que fica. Ó galerinha, como vocês podem ver, eu vou começar fazendo um mini clusterzinho no erix. Ó. Rapidinho. É direto cobrir? Não, é uma técnica que eu uso. E agora eu vou fazer um flatzinho. Finalizado, eu vou fechar aqui e já mostro pra vocês. Olha que lindo que ficou essa orelhinha. Olha que lindo que ficou essa orelhinha. Então galera, como vocês podem ver, eu tô tentando trazer vídeos sem edições pra poder trazer vídeos quase todos os dias. Então se inscreve no canal, tem um canal novo. E fique esperto que tá pra vir novidade. Um abraço, falou e fui!